Sara Emily é a principal aposta da equipe para o salto em distância no Troféu Brasil. Depois de se destacar no Norte e Nordeste, ela já pensa na vitória. Mas não é só isso, já que também busca abaixar as marcas e garantir vaga para o Mundial, que ocorre na Colômbia. Meu foco no Troféu Brasil é conseguir o índice do Mundial, que é o que eu venho trabalhando com o professor Nilson. A gente já está próximo dessas marcas, saltei 6,08 no Norte e Nordeste, estou ajustando aqui algumas coisas para chegar no ponto para o Troféu Brasil, fazer esse índice. Essa é a maior competição da América Latina e estar participando dela vai ser uma experiência única, é a primeira vez que eu vou competir ela. Eu fazendo determinada marca, que é 6 e 12, pode me colocar no Mundial Sub-20, que é o da minha categoria, que é lá na Colômbia em agosto. E eu estou trabalhando nisso, focada nos treinos, junto com o meu professor, para a gente fazer esses índices. Outra esperança de pódio é Flávio, que há cerca de quatro meses trocou de prova. Era fundista e agora se tornou velocista, onde deve disputar nos 400 metros e revezamento. E competindo pela primeira vez no Troféu Brasil, ele já tem um objetivo bem definido. Está sendo assim uma experiência muito grande, e um desafio e aquela cobrançazinha a mais, pelo fato de estar sendo meu primeiro ano no Troféu Brasil. E também, pode-se dizer, meu primeiro ano correndo a prova de velocidade, por conta de que eu era fundista, então está sendo aquela cobrançazinha a mais, a exigência no treino, estamos focados. E se Deus quiser, vamos obter um bom resultado nessa competição. Graças a Deus, a gente, em menos de três meses, conseguimos obter um resultado no qual muitos velocistas vêm buscando. E pode-se dizer que eu, em menos de três meses, consegui obter uma boa marca. Então, a gente pode dizer que isso é bom, mas também não é porque é bom que nós ficamos relaxados. Mas, graças a Deus, é um resultado muito bom, e a gente continua treinando sempre forte para poder obter aquele resultado bacana. Quem também integra a delegação que vai para o Rio de Janeiro é o atleta olímpico João, que disputa provas individuais e de revezamento, e aposta na experiência para garantir ouro na principal competição da América Latina. A preparação está muito grande, esse ano também é uma das competições importantes do ano, assim como o Mundial, a gente está se preparando para o Mundial. E o Troféu Brasil é uma seletiva para o Mundial, para quem estiver bem no Troféu Brasil, quem conseguir obter índice, quem estiver na cotação, pode chegar no Mundial. E a gente vai com esse objetivo, o objetivo de fazer grandes marcas, o objetivo de fazer história. Essa vai ser a minha terceira vez que eu vou participar, a minha terceira edição. Nas minhas duas primeiras edições do Troféu Brasil, na minha primeira eu consegui uma medalha de bronze pelo 400, onde eu consegui minha melhor marca. E no ano passado também consegui duas medalhas no revezamento 4x4 e no revezamento misto. E esse ano a gente vai em busca da grande dourada, a gente vai em busca de melhorar as marcas, de obter o primeiro lugar. E vai em busca de medalhar, seja o que Deus quiser, a gente vai para dar o nosso melhor nessa competição, independente de qualquer coisa. Os sete atletas que disputam a principal competição das Américas, que reúne o mais alto nível de competidores, também estão de olho no último prazo para a conquista de índice, que vale vaga para o calendário de torneios internacionais. Como explica o técnico Nilson Santos. Essa competição tem uma importância muito grande para todos os atletas do Brasil e atletas da América do Sul, porque como é a maior competição da América Latina, vários atletas de outros países vêm participar dessa competição. O trabalho todo foi feito, começou a partir de dezembro do ano passado, visando esse grande evento, lógico, que também pensando nas competições internacionais e como essa é a última chance de fazer isso para o Mundial Adulto em Órego, nós vamos com toda a vontade para fazer essas marcas. Dos sete atletas, cinco já tem participação em medalhas no Troféu Brasil e tem os dois que vão iniciar, vão participar a primeira vez, que é o caso do Flávio e da Sarah Emelie. Mas são atletas que estão indo credenciados a estarem final e, lógico, no final tudo é possível acontecer. E a expectativa é muito boa. Eu acredito muito que João, Letícia, Cris, Joelma, todos deverão voltar com a medalha e talvez a gente volte ainda com o índice para o Mundial Sub-20, que no caso é da Sarah Emelie.